Música Oi gente, começando esse vlog pra vocês De que recebi, é a continuação praticamente do último vlog que eu gravei É que recebi agora várias roupinhas da China E aí eu tô experimentando E eu vou experimentar aqui com vocês, tá? O link da loja vai estar na descrição desse vídeo São duas lojas que me enviaram A Shein e a Queen Pie Música E ganhei essa blusinha também Acho que ela é meio caidinha assim, ó Bem fofinha, né? Mas a gente pode deixar ela assim E aí, também teve a calça preta Cintura alta Vou mostrar pra vocês Toda rasgada Vai, Valé Nossa, viu gente? Tudo bem que eu acho que eu não vou usar com essa blusa, tá? Só tô colocando porque Eu recebi nessa loja Daí eu coloquei pra mostrar Pra vocês Eu tô bem cinturadinho, né? E esse aqui foi da loja Achei, hein, pessoal? Aí tem esse negócio que você amarra Ou você pode pedir pra alguma costureira tirar Mas eu achei um charminho isso aqui Achei bem socialzinha Olha o detalhe Amei esse detalhe, gente Nossa Essa eu gostei Né? Sei lá, com uma saia preta Ou com uma calça jeans Tudo vai Gente, preciso fazer minha unha Ah, olha o céu Quase não saio aqui fora Ó E aqui tem um quartinho De bagunça Antigo De casa Porque essa casa aqui Da minha avó Tem 56 ou 57 anos É muito ano, né? Ela construiu essa casa Quando ela casou Enfim, faz tempo Aí depois ela ficou viúva Recentemente Quando casou Meu pai tinha 17 anos Quando o pai dele morreu Eu não conheci meu avô Meu avô faleceu em 92 E eu nasci em 93 Então não o conheci Ai, olha, gente A bagunça que tá aqui Meu Deus Bom, bom, bom Ó Só sujeira, né? Olha aqui o estado da cama Agora eu preciso arrumar tudo isso aqui Hoje é feriado Ai, gente, que delícia Não estou gravando hoje Mas estou editando Então Meio que Feriado mais ou menos, né? Então Nesse feriado Quando eu não tenho nada Para fazer Hoje é dia do trabalho Ai, eu não sei o que eu faço Estava editando vídeo Às vezes eu desenho com aquarela E Agora a gente sabe o que eu vou fazer Porque eu estou com vontade Açar pão de queijo Vou açar pão de queijo Porque Mereço Depois de uma semana Trabalhando muito Ai, eu estou de pijaminha O dia inteiro Nesse feriado Porque eu Posso Eu posso Ficar de pijama Posso fazer o que eu fizer Nesse feriado Então Eu me sinto livre De ficar com pijama Me sinto livre De ficar com pijama O dia todo Vou fazer Tudo aqui é de Minas, né? Pão de queijo Forno de Minas Vamos fazer então Pãozinho Depois eu gravo Para vocês Como fica Hum Vocês querem? Olha Está muito quentinho Ainda tem alguns ali Assando Eu coloquei três Um para mim E os outros dois Para mim também Porque minha avó não quer Oi, gente Estou indo para a festa de maio Aqui na minha cidade Que eu fui Com a Caroline Marques E eu filmei Um pouquinho Para vocês Vou deixar rodando agora Só com o celular Aguenta Segura a câmera Vamos lá Segura Segura a câmera E vai descer Segura, Carol Eu estou com medo Calma aí Calma aí Só não vale Segura a câmera na outra, né? É Vai Vem, vem Ai, Carol Estou com medo Eu estou com muito medo Eu estou com muito medo É legal De novo De novo Você quer ir de novo já? De novo Vamos de novo, ué Então, ela veio me visitar E aí E aí A gente filmou um pouquinho Porque eu tinha esquecido A câmera em casa Então eu filmei com o celular mesmo Vou filmar para vocês A festa Ela é de quilômetros Assim, de feirinha Não sei se eu vou conseguir Filmar lá Porque é muita gente Daí eu tenho medo De tirar a câmera Mas o que eu puder Eu mostro Vendo as barraquinhas lá No final Nem sei se dá para ver, né? Mas tudo bem Estou aqui Sempre deixo a bolsinha No lado da frente Eu vou a pé mesmo Porque é perto Peguei um churro De doce de leite A festa, gente Aqui é só coisa de comer Aí para lá Tem as barracas Tem mais barracas para lá Só que eu tenho medo De abrir Porque é tipo Vinte e cinco de mais Sabe? Ela perguntou Ó Ela falou Pra mim é a Wanderlei BAM É um churro Que é o 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 churro Gente, eu sou muito desatrada Eu me sujei inteira de doce de leite E aí encontrei um setifã E eu toda cheia de doce de leite no braço Então espera um pouquinho Deixa eu me limpar aqui de doce de leite Ai meu Deus Não sei como está o ângulo Mas é que tem muita gente passando E... Obrigada Incrível que pareça Um brasileiro educado Adoro Vou ensinar vocês como malha A gente caminha E come Oi gente, hoje é dia 6 do 5 De 2018 Estou completando os meus sete anos De namoro Com o Kaique E olha isso aqui O Kaique colocou o boné ontem no tamanho Enfim, hoje estou indo comemorar Num restaurante lá em Campinas E eu quero mostrar pra vocês o look que eu coloquei Olha só É uma blusinha tipo Uma camurça Ela é um veludo E aqui estou eu Minha vó rindo lá Assistindo, Eliana Essa aqui é uma blusa 3 quartos Daí eu coloquei esta saia preta E a minha botinha Também de camurça E aí gente Bora comemorar nossos sete aninhos De namoro Bodas de tulipa Vai amor Só cuidado hein Deixa eu pegar pouco Isso aqui é picanha Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7 de maio E essa madrugada Exatamente, é meia noite e 16 A gente completou 600 Meu inscritos Olha isso Ai que amor gente Eu não estou acreditando É muito zero né Cheguei na loja de balões E aí eu falei assim Ai você tem balão de 6 zeros aqui Letras Queria fazer 600k Não estou nem conseguindo tirar foto Com tanto zero que tem aqui Aí ele falou Tem sim Menos letras Quantos você precisa Daí eu falei 600 mil Aí ele Não, não, não Não 600 mil balões 600 mil Daí ele ficou assim Melhor você escrever Aí Que lindos meus balões Eu estou tentando tirar foto gente Mas eu não consigo Porque é muito zero E eles não param com durex Nem com esparadrapo Mas enfim Tentei a foto Vou postar no meu Instagram Me sigam lá Carolina Rossi 10 Muito obrigada pelo carinho gente Eu jamais iria imaginar Todo aquele discurso de sempre Porque eu jamais imaginaria mesmo Porque comecei por hobby Hoje é meu trabalho E eu faço por Com muito amor Muito, 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 muito amor E Como eu amo gravar ASMR gente Como eu amo meu canal Esse cantinho Então minha eterna gratidão Pra vocês Olha Gente Fenômeno ralo Que demais Tava aqui filmando o céu E aí deu fenômeno Esse fenômeno é um ralo Alô Esse prêmio não tá com a voltinha completa Acabei de gravar um ASMR Com esse balão Lindo Que eu comprei Na festa de maio Aqui da minha cidade Gente Ele faz um barulho muito bom Quando eu pego ele aqui Olha o meu nariz Aí eu tô apaixonada por ele Ele vai lá no ar Se eu deixar Mas é que ele fica preso Pela pilha Que pesadinha É um balão de gazelle Lindo Eu vim com ele na rua ontem Quem me segue lá no Instagram Vai ver Olha que lindo que tá O reflexo gente Ali no guarda-roupa Eu fico encantada com luzes Mas eu não sei Não é uma coisa minha É só acender a luz Pede a graça, né? Olha lá E acabei de gravar um vídeo Com este balão Lindo Maravilhoso Olha minha cama, né? Como sempre E... Ai... Um dia a menos De vida As coisas que eu estou refletindo Um dia a menos de vida Mas... Ok Hoje é um dia muito zen Apesar de eu estar trabalhando É um dia bem... Zen Assim Sem muitos... Acontecimentos Agora eu vou tomar um banho Depois de editar meus vídeos Gente Que preguicinha Olha Olha o unicórnio aqui O unicórnio fofinho Meu Lembrança da Universo Muitas lembranças boas Enfim Estou eu aqui O meu crush Gente Gente como eu adoro Conversar com vocês Eu gosto muito Às vezes de pegar a câmera E ficar conversando Por mim Eu ficava horas e horas E horas Deixa eu tirar isso aqui Né gente Porque Ai meu Deus A gente fica mais digna De cabelo solto Eu venho aqui Na cara e na coragem De conversar com vocês É muito bom Passar o tempo com vocês E eu sei que quem gosta Dos meus vlogs Deve pensar isso também De que deve ser gostoso Vocês assistirem Algumas coisas diferentes Diferentes assim Pessoas que moram em cidade grande Assistir coisas de cidade pequena Por exemplo E Hoje é um dia de Folga Que eu tiro Porque Eu deixo minha pele Sem maquiagem Ontem vocês podem ver Que eu estava de maquiagem Ontem eu não gravei Pra vocês Porque ontem Eu não consegui parar Em casa E eu devia ter Até vlogado Porque eu saí muito Mas aqui Foi muita correria ontem Muita correria Porque eu recebi Uma Mensagem De uma pessoa importante Que eu não estou nem Acreditando ainda E vocês logo Vão descobrir Por que Vou estar do ladinho Dessa pessoa Em breve Coração Já está Palpitando Aqui E ontem Eu fui Arrumar Várias coisas Atrás De várias coisas Pra este Momento E O que será Que é? Eu acho Que será No próximo vlog Que eu vou revelar Porque Hoje é Sexta-feira E eu vou Pra este lugar Na segunda Então provavelmente Vou liberar Este vlog Ou amanhã Ou no domingo Então Gente Eu Não Imagino Eu neste lugar E Nunca Iria Iria Imaginar Que eu Fosse Pra Para Este evento Não vou falar de evento Porque Gente Quando vocês Verem o título Do próximo vlog Ou então Se você quiser saber Antes Me siga no instagram Porque na Segunda-feira À noite Eu já publico Pra vocês Nossa Eu Às vezes Fico sem palavras Sabe Eu acho que Esse vlog Tá tudo junto 600 mil Meus sete anos de namoro Tem muita coisa boa Acontecendo E agora Gente Vou tirar O meu tempo De folga Pra editar vídeos Que tem vídeos aí Pra editar Coisa que eu amo fazer Amo gravar Amo esse canal E é isso Gente Olha só O meu rosto Vermelhinho Em processo De cicatrização Da minha limpeza De pele Mas é bom Porque pelo menos Assim O meu rosto Ele dá uma certa Folga Pra ele respirar Então aí Eu passo ácidos E tudo mais O dia de folga Ai Hora de se despedir E vou pensar Pra vocês Que No próximo vlog Vocês já vão saber A novidade Incrível Deste convite E na verdade Eu gostaria muito De falar Só que eu ainda não posso Mas eu gosto De despertar em vocês Uma certa curiosidade Comentem aí embaixo Porque daí vocês Comentem aí embaixo O que vocês acham Que é É Bom Eu acho que ninguém Vai adivinhar Sinceramente Porque nem eu Imaginaria Então é algo assim Que eu não imaginaria Enfim Eu estou muito ansiosa Pra publicar pra vocês Sobre isso E contar todinha a história Não perca Fica ligadinho aqui no canal Que eu acho que Na segunda-feira Eu vou gravar todo o vlog Né Eu quero tentar postar Na terça Ou na quarta-feira À tarde Essa grande novidade E é isso Um sweet beijo enorme Pra vocês Até o próximo vídeo Se inscreva aqui Pra ficar a par das novidades Deixe seu like Comentem E é isso Gente Beijo